Música Música Quando eu voltei No beco do meu roxo Na volta pausada No frio do cacimbo Que furava a camisola já rasgada Quando eu voltei Buscar mais nada vida De mim ninguém se lembrava Muitos mudaram de vida Mudaram até Um sonho que a gente sonhava Quando eu voltei Casa já não é casa Belo já não é massa Riqueza já não é café Marido pode ser mulher Conteira já não é condeira Chão já não é pé Fone já não é pé Mas eu voltei Cambar já não te avisa O dava agora é o bico Miséria já paguei Música E quem é tudo mamãe Quando é a beira Nem é o acuíji O mundo mona mié Jira mundo jira poeira Monandengue Mas eu voltei Mas eu voltei Como tocar, gira o mundo, gira a poeira, mas não esqueça a dor da gênera, só não esqueça de voltar o teu rio. Quando eu voltei, na sombra da mulher, boa foja no campo, nem o campo do tromundo, a bola de trato que a gente jogava. Mas eu voltei, a condeia de casa no samba já não se usa, só ficou o descoço, o sal do rosto, o riso de chorar, mas eu voltei. A casa já não é casa, quero já não é massa, riqueza já não é café, marido pode ser mulher, com terra já não é com terra, chão já não é terra. Falei já não é guerra, mas eu voltei, camba já não te avisa, a vaga é viva, miséria já pra cair. Falei já não é terra, mas eu voltei, marido pode ser mulher, casca a terra, susulei já não é фильма, só não esqueça de voltar ao seu nome. Música Música Amém. Música